Pô, beleza? Pichilingas aqui do canal, aqui é o Monter, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pixelmon... Pixelmon FireRed, Ultra FireRed. E, galera, no episódio de hoje, sim, vamos direto, vamos ao que interessa, vamos direto ao talo. Enfrentamos o líder de ginásio, né, no último episódio, a Sabrina, e agora vamos atrás do Koga. E aí, depois dele, fica faltando o Blaine e o Giovanni, tá? E aí eu já vou trazer pra vocês nos próximos episódios mesmo, por quê? Porque até esse final de semana eu quero começar aqui a Lenda dos Campeões, pelo menos começar a falar sobre ele aqui pra vocês. Já convidei o pessoal lá, que vai participar, tô convidando, na verdade, tá faltando algumas pessoas pra eu mandar mensagem. Mas tá tudo certinho, vai ter tudo legal, todo mundo já deve estar começando a série na próxima semana. E aí, essa aqui acaba, e aí esse canal, ele vai receber outras séries novas, vai ter... A Deep Xelmon vai ter só a Lenda dos Campeões, o começo, continua, na verdade, a Ultra Sun pra acabar lá. A carta Pokémon, a quinta Pokémon continua normal. E também outras séries de curiosidades, tops, essas coisas assim que vocês me pediram. Tá? E se der tudo certo, eu vou estar trazendo a série chamada aí de... Pokémon na cozinha. Vamos ver se vai conseguir, tá? Se eu vou conseguir trazer essa parada. Vai ser engraçado, velho. Mas vai ser também uma boa série pra você, assim como a quinta Pokémon, né? Assistir com seus pais, com sua família ali, e tentar fazer Pokémons na sua cozinha. Como será isso, Montan? Nem eu sei direito, mas eu vou tentar. Tá? Ou vai sair uma coisa muito gostosa, ou muito ruim. Ou muito legal, ou muito engraçada, tá? Mas eu vou trazer pra vocês, beleza? E galera, apoiem, por favor, deixa o like, deixa o like. Mesmo que você tenha inscrito aqui no canal, esteja inscrito, como o canal ficou muitos dias sem vídeos, é muito importante que você deixe o like pra você voltar a receber notificações. Por exemplo, no último vídeo do Ultra Fire Red, vocês podem ver ali que, por ter ficado ali uma semana sem postar vídeo, ou duas, na verdade, o YouTube já não notificou a galera direito, sabe? Isso é bem ruim. Mas tudo bem, não tem nada não. Tipo, não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer comigo, porque o YouTube, mesmo que eu pare, por exemplo, ah, eu tô cansado, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que eu preciso me ausentar do YouTube. Mano, sempre acontece isso de você, a galera falar assim, não, Montan, beleza, vai lá, cuida das suas coisas, quando você puder, você volta. A galera é linda, vocês são lindos, né? Mas o problema é o YouTube, né? O YouTube fala assim, ah, mano, você tá postando mais vídeos? O outro ali tá postando, então eu vou indicar os outros, beleza? E aí, ferra o nosso alcance, nosso engajamento e tudo mais, tá? Então, por isso, galera, deixa o like, é importante, beleza? Vamos lá, então, no ginásio do Koga. Tô chegando, filho, tô chegando, beleza? Menos de 200 metros pra chegar, travou tudo aqui, vamos que vamos, vamos que vamos, beleza? Beleza? Chegamos aqui, olha, ele tá nessa cidadezinha bolada. Então, o Koga, eu acho que tá lá em cima, beleza? Então tá, esse ginásiozinho aqui ficou bem engraçadinho, né, velho? Parece um forte, mano? Eita, moleque. Tá, vamos nessa. E outra coisa, galera, a nossa tomada, eu não sei se eu vou conseguir evoluir pra Raichu de Alola, por quê? Porque eu não sei como evoluir. Eu pesquisei no site do Generation, eu pesquisei no YouTube, cara, pesquisei tudo quanto é lugar e não encontrei como a gente consegue evoluir pra Raichu de Alola, tá? Porque sempre quando... Eu fiz os testes, porque eu tenho um mundo paralelo aqui pra fazer meus testes. Cara, independente do que eu evoluísse com a pedra, né, da elétrica, na tomada, independente do bioma, cara, ele sempre ficava, sempre virava o Raichu normal. Então, esse aqui é o que tá dando boas-vindas. Tá, lembrando que o... Ai, coloca pra mim no comentário como a gente faz ele virar, então, o Raichu de Alola. Enquanto isso, vamos nessa, né? Vamos lá, então, o primeirão aqui. Lembrando que o Koga é de... É tóxico, né? Então a gente vai lançar aqui já a nossa Apple, porque tem Attack Ground, porém ela lançou uns Weylo aqui. Então, eita, mano, quem faz esse ginásio tá tudo zoado, né? Vamos mudar aqui. Vamos colocar a Trovoada. Beleza. Então, vamos usar aqui o Switch. Ui! Como que o Suelo ficou envenenado? Mas, mas... Como que o ataque elétrico... Ah! Por que ataque eu usei? Eu usei bug... Não, eu usei um Volt Switch, não usei? Caraca, velho. Que bizarro. O que acontece se você... Vai lá, tomada. Usa o Spark. Mano! Vai lá, Nala. É você mesmo. Vai ter que ser você. Beleza. Cara, a Nala tá muito forte, né? Nossa, o Pokémon mais forte, eu acho, velho. Olha lá. Olha isso, irmão! Better Free... Ah, Better Free já era. Boa. Não! Ficou com... Um divino e derrubou a Nala. Nossa, pequenininha... Beleza. Vamos colocar aqui o Heróis. Meu Deus! Eu não sei o que aconteceu no início ali. Por que que... Vamos colocar aqui. Pokeril. Oxi. Tá tudo mais. Pokeril. Então, eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que eu passei rápido, mas o chat não consegui ler. Coloca pra mim no comentário o que aconteceu ali. Por que que nosso Trovoada não deu tanto dano, irmão? Tá. Provavelmente a gente vai ter que subir essa escada. Então, é. Beleza. Vamos praticar o parkour aqui, velho. Oh my God! Ui! Beleza. Tá. Vamos lá, então. Não sei. Eu tô confuso. Ah... Vou lançar o Trovoada. Porque... Braviário! Boa! Vamos! O bicho tá com... Vou... Ah, bom! Ó, entendi. Agora foi, né? Vamos mudar aqui. Aí, Trovoada. Aí, eu acho que eu usei o ataque errado naquela hora, né, galera? Só pode. Bord Slam. Bord Slam. 85. O Take Down tem 90. O Take Down... Tem, tem... É, vou colocar o Bord Slam. O Take Down, ele tem um recoil ali. Tá. O Braviário foi derrotado ou não foi? O Crobat. O Gligar. Ah, vai dar ruim. Não, então... Não tem nenhum Pokémon, né? Que tem Ice aqui. O Gligar, ele é bug também, não é? Ah, não. Ele é tipo bug na questão de recuperar a vida. Recuperar, né? Do Breed, né? Caramba, velho. Tem meu próprio Pokémon. Nossa, o Gligar aqui. Eu não lembro agora. Fora o Ice. Qual que é a fraqueza dele? Ai, eu tô usando a Roll. Meu Deus. Eu tô confuso. Close Combat. Também não. Nossa, mano. Pera, amor de Deus, mano. Que que é isso que tá acontecendo comigo? Pokédex, informações sobre o Gligar. Pelo amor de Deus. Tá, então ele tem fraqueza contra Ice e Água. Tá. Não tá aí, não. Tem um Pokémon de Água, então eu tô lascado aqui. Minha nossa. Então tá, vamos trocar... Vamos colocar a Nala aqui, porque ela já chega chegando. Tá level 44, né? Então com o Flame aqui já vai... Não foi. O bicho tá com o Roast, mano. Bicho chato. Para! Vai. Olha só. Olha, beleza. Nala aí, ó. Contra Vesp Queen. Perfeito, filho. GG. Massa. Beleza, galera. Conseguimos voltar aqui. Previdividade nós não queremos. E vamos continuar, então, nossa jornada. Até o Koga. Tô com medo de cair aqui. Me segura o Jesus. Yep. Beleza. Ah, ali eu tô com mais medo ainda. Ai, nossa. Medo. Ai, vai cair. Ai, vai cair também. Tá, vamos continuar então com o Trovoada. Parece que ele tá sempre lançando um Pokémon Voador. Ai, lançou o Glider. Então não... Tá, vamos colocar o capim, então. Tá, ele tem... Usou Poison. Então ele... Não usou Poison, na verdade, né? Ele tem... Provavelmente aquela... Aquele Held Item que deixa com Poison. Então se ele tiver o Raiden Ability, ele vai ficar se curando. Então não vamos deixar isso acontecer. A gente vai usar o Lich Sieg. Beleza. Plotou o Sieg. Ai! Ai, ele me derrubou! Lazareta! Não! Nossa, bicho! Que raiva! Ele usou a nossa fraqueza, né? Porque a capinha tava... Nossa, mas que ódio, mano! Nossa! Gol, vai... Ah, eles tem os Pokémon que nós gostamos. Tem um bicho linda, mano. Não, eu usei Flame, mano. Era pra ter usado aqui o Crouch. GG. Meu Deus. Já foi. Slam. Ah, usa aqui o Spark, Fizz, especial. Troball. Meleca! Tem que ir tudo de novo, mano. Ai! Ele bateu tão forte no meu Pokémon que meu Pokémon bateu em mim e me derrubou. Mas é um lazarento, filho. Não, galera. Deixa eu fazer ficar de dia aqui, tá? M7. É... Dei. Porque aí fica... A eliminação fica show. Vamos lá, de novo. O parkourzeiro do Koga. Vamos, vamos. Vamos fazer o seguinte? Eu vou tacar a Pokébola daqui, velho. Vamos lá, trovoada. Ah, não, mas eles... É. Tá voador ainda, né? Salamence. Minha nossa. Outro switch. Cara, o bicho tem um Salamence, velho. Tá, o Salamence é dragão, então também tem fraqueza contra dragão. Tem fraqueza contra... Contra Ice Salamence. Informações Salamence, por favor. Obrigado. Ice Dragon Fairy Rock. Não tem nenhum deles. Eu acho que a Eponan... Se tiver Rock, é ela, né? Mas ela não tem não, cara. Tem só terrinha aqui. Eigi. Acabou. Deu ruim. Mas beleza. O aço... Sentiu a força do aço. Lançou aqui o Glagol de novo. Miserável. Não usa o nosso Glagol assim. Nosso Zeus. Na verdade, você não é o Zeus. Você é o impostor do Zeus. Vai. Aço. O ataquezinho bom, mano. Ah, usa o lutador double kick. Vai. Um coice de mula. Eita. Não deu certo, então. Ui! Usa fogo nesse bicho. Lá... Taca... Eita, mano. Era o Dactyl. Fogo no bicho. Cara, nossa Nala tá... Ai, tá forte. Tá forte. Tá forte. Vamos continuar com ela ali. Boa, Nala! Cara, nosso Pokémon realmente mais forte é a Nala, velho. É a Nala. Lembrando que aqui a gente tá colocando só ataque... Ah... O Trovoada. Eu tô tentando lembrar. Porque, pô, duas semanas sem gravar eu esqueci algumas coisas, né? Fica, volta. Involvação sobre Fica, volta. Nossa Nala Pokédex. Tá bom. É o seguinte. Ah... Eu acho que é o especial ataque dela que é mais forte, né? Exatamente. Então, o Dig não vai funcionar. Vamos deixar o outro lá. Beleza? E eu caí de novo, velho! Não, aqui... É Poker Hill. Ai! Mano, tá muito... Cara, quem fez esse... Nossa, Lazaren... Quem fez esse mapa foi muito Lazarenza. Foi muito troll, velho! Vamos lá. Vamos continuar, continuando, continuando. Ok. Aqui, aqui. Vamos torcer pra não cair. Boa. É, mano. Eu tô mito aqui do Sparkurve. Eu preciso voltar a jogar Minecraft assim. Não, só que não. Não quero, não. Nem me peça. Ah! Cara, será que eu vou conseguir chegar ali? Ai, eu consegui. Ah, mano. Vai dar ruim, velho. Eu vou cair, mano. Velho. Não me derruba, não! Zul safado. Togetic. Usa o outro switch. Beleza, foi... Trovoado. Ai, mano. Mandei errado. Mandei clicar sem querer aqui, mas tudo bem. Vai lá, beleza. Togetic já era. Gairadus! Beleza. Vamos colocar a nossa... Não. Vamos manter ele aqui. Até ser derrotado. A gente põe a tomada. Quem sabe a tomada não consegue derrotar, né, velho? Vamos usar o Elvis como peça de sacrifício pra usar o Spark. Não era pra ter usado o Capim, mas beleza. Ai, vai. Você consegue, Capim. Trovoado. Trovoado. Você consegue. O X4 aí, vai. Meu Deus! Bicho forte! Ai, não usa água, não. Não usa água, não. Usa água. Mano, é só a Nala, velho. Me derrotou e me derrubou, velho. Que... Eu tô ficando pistola. Eu tô ficando pistola. Tá, foi aquele lá que derrotou nós, né, velho? Nossa, então vou mudar de estratégia aqui. Vamos... Ele lançou primeiro quem? Nem lembro. Togetic, né? Vamos lançar aqui a Nala. Que é a nossa mais forte. Usa o Flame aí no Togetic. Ai, mano. Para de cair, por favor. Beleza. Lançou ali e tal. Vamos... Vamos enfraquecer o mais rápido possível esse Gairadus. Vamos usar o Echo Voice aqui. Tô nem aí, mano. Vamos mais uma. Sugarota! Eu acho que a tomada tem Quick Attack. Ah! Aí, boa. Legal, gostei. Boa tomada. Derrotou um. Beleza. Tá, vamos ver se a gente consegue chegar ali. Ah, lazarinha! Ah, mas eu não vou. Eu não quero nem saber, mano. Eu não vou. Esse negócio tá trolando. Vou trolar de volta. Eu devo ter algum outro bloco, por favor. Beleza. Tem pedras. Ah, lazarento! Pronto. Ah! Vamos embora aqui. Correu! Beleza! Estamos chegando. Estamos na casa da árvore, velho. Tá, aqui tem mais inimigos aqui? Não sei. Tá, vou lutar aqui dentro, né? Porque eu acho que tá aqui, mas tá protegido. Vamos lançar a Nala de novo. Lançou aqui o Chatote. Usou o Flame. O Chatote acabou. Delibird, mano. A Delibird é Flame também, na fuça. Olha, rapaz. Consegui sobreviver. Vamos ver. Fica aí. Boa. O que mais? Quem é o próximo? Staraptor! Beleza. É imitação. Counter? 30. Retalist Nouve, Counter, and Physical Attack. Inflige Double Dance. É... Que tomou. Olha, acho que eu vou colocar no lugar do Bind. Vamos embora. Ah... Staraptor. Vai, usa um Flame aí. Show. Bicho! Os caras tão sobrevivendo, velho. Beleza. Acabou. Não acabou? Ah, maravilha. Insetão. Tomou fogo o inseto. GG. Beleza, galera. Tamo avançando. Dessa vez a gente não caiu. Vamos ver se tem alguma coisa em volta. Não tem nada. Vamos lá. Porque esse ginásio do Koga tá hard. Beleza. Por favor. Fala pra mim que já chegamos. Chega de batalhar contra esses caras. Beleza, mano. Consegui. 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 Olha o Koga aqui, mano. Tem um Herodacto. Não, tem um Latius ali. Ai, Koga. Level 40. Já tô com medo, velho. Tô com medo. Olha, o Koga, ele usa Pokémon Poison. Então, realmente, só a nossa Nala, realmente, vai conseguir derrotá-lo. Ou, pelo menos, pegar fraqueza, né? É. Então, eu vou começar com a Nala. E vamos deixar a Eponar um pouquinho pra surpreender no final. Vamos tentar. Vai lá. Começou. Tá tudo aqui dentro. Não consegui mover a câmera. Meleca. Lançou o Garbador. Então, já usa aí um Flame nesse Garbador. Sapeca. Beleza. Foi um Critical. Isso aí, Nala. Pokémon que imita essa menina. Pera. Isso. Legal. Ah, Hyper Voice. Hyper Voice. Ah, o Hyper Voice é um ataque normal. Bate... Tem Power 90. Sem precisão. Ah, Usuário. Luz. Rubber. Eco. Verdade. Aqui é Power 40. Então, não. Você deseja trocar? Sim. Beleza. Vamos lá. Novamente aí. Usa um Flame. Ah, Indropump? O bicho tem Indropump, mano. Isso. Deixou Bunny. Deixou Bunny. Que alegria no coração. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele derrotar de cara aqui, ó. Vamos utilizar o Spark. E aí, derrotar um... Eu acho que... Eu acho que a tomada... Ah, a tomada não vai conseguir derrotar. Acho que a bichinha ali tá mais rápida. Ah, usa que ataque. Boa, uma tomada! Conseguiu, véi. Porque a ideia era derrotar com... Derrotar não. Bater com o Click Attack e fazer ele se derrotar com Burn. Mas não. Nem precisou. Boa, Monkeyzão. Show. Usa aí um Spark. Massa a tomada. Massa. Caraca, véi. Essa tomada, irmão. Olha essa tomada, irmão. Olha isso. Pokémon só tem mito, véi. Ah, não, não. Depois dessa tomada merece sobreviver. Vamos colocar aqui. Ah, eu tô com medo de colocar a E, porém, de tomar um hit kill. Vamos colocar o Capim. Colocar o Capim. Vamos aqui colocar o Lissid em campo. Desviou do ataque. Lazarenta. Mais uma vez. Para de desviar do ataque. Boa, plantou. Agora se cura. Boa. E vamos que vamos. Se de bomb. Ah, Capim. Isso até não é mito, filho. Só tem mitos. Nem usei a E, porra. Tem mais um? Não tem mais um? Não tem mais um. Ganhamos. Insignia da alma aqui para a gente. Com o TM também. Roast. Legal. O Elvis vai ficar feliz com o Roast. Caraca, velho. Não, não. Na moral. Qual foi o Pokémon estrela dessa batalha, galera? Dessa torre, na verdade, tá? Coloca para mim no comentário. Para mim, foi a Nala, velho. A Nala espancou, filho. Nossa, a Epona, né, cara? A Epona a gente nem utilizou. Deixei ele para o final ali. Mas nem precisou, filho. Nem precisou. E como é que a gente vai voltar? É legal que esse ginásio é o seguinte. Ele tem uma treta, ó. A gente pode sair voando, claro. Mas a gente pode fazer assim, ó. Coloca! Valeu, falou! Seu ruim! Uh! Cara, quem caiu aqui junto? Ai, moleque. A gente já sai aqui. Show de bola, lazarentos! Cara, só um me derrotou, velho. Mas também a tomada, velho. Cara, eu estou muito feliz, cara. Eu acho que a Nala foi a grande estrela. A estrela, vai. A estrela. E a Zebra, aquela com estratégia certinha, foi a nossa tomada, cara. Coloca pra mim no comentário a sua opinião, tá beleza? E aí, se ter tudo certo, então, amanhã... Amanhã a gente tem Ultrasan. Amanhã é que dia? Amanhã é quarta, né? Amanhã a gente pode ter Ultrasan ou outro episódio do Pixelmon. Se for do Pixelmon, vai ser enfrentando o Blaine, que é líder de ginásio de fogo. Se for Ultrasan, continuação da história é normal, tá bom? Galera, vamos nessa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece. Deixa o teu like. Se inscreve no canal, é muito importante o like, galera. Deixa o like nessa fase aqui. Depois você não precisa deixar tanto, mas deixa agora que é importante, tá? E obrigado, galera, por tudo. Tamo junto. Sorria mais pra ti, com amor. E busca sensações. Coloca no comentário aí. O que vocês acham dos Pokémons aí? Quem que imitou? Fui!